Olá pessoal! Tudo bem com vocês? Agora nós vamos passear no Museu Oscar Niemeyer, o Museu do Olho. E vamos compartilhar tudo com vocês. Já convido você a se inscrever no canal, deixar um like também e comenta aqui nos comentários se você já conhece esse lugar. Bora pro vídeo! Tentando, nós tentando fazer uma foto daquelas de beijo, né? Parece que a gente tá soprando uma boia. Vamos lá de novo, de novo. Vamos entrar no Museu Oscar Niemeyer, conhecer. Ai, a bilheteirinha tá cheia. Nossa, tem fila na bilheteirinha. Vamos esperar, né, fazer o quê? Botamos nossa máscara e... Primeiro a gente vai no banheiro, tranquilo, de boa. Depois a gente entra. Tá achando bonito aqui, amor? Muito bonito. Muito lindo mesmo. Gostei da entrada, tudo bem caprichado, né? Bem limpinho. Muito legal. Nossa, muito legal. Muito lugar turístico aqui em Curitiba, né? Muita coisa pra ver. Nem dá tempo de ver tudo, né? Ah, a gente tem que ver vários dias, né? É, tem que escolher um que outro e daí... Vamos dar uma olhadinha no espelho d'água? Nossa, muito legal. Queira a gente, mano? A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL